Gente, mas então pra vocês, pra vocês aí, uma questão da ciências aí, de ciências da natureza, ok? Bom, vai falar do óleo de cozinha. Metade do óleo de cozinha consumido anualmente no Brasil, 2 bilhões de litros, é jogada em ralos, pias e bueiros. Estima-se que cada litro de óleo descartado polua milhares de litros de água. O óleo no esgoto tende a criar uma barreira que impede a passagem, impede a passagem da água. Causa entupimentos, consequentemente, enchentes, né? Porque o óleo e a água não se misturam, né? Ainda tem isso. Ao contaminar os mananciais também, resulta na mortandade de peixe. A reciclagem do óleo de cozinha tem merecido, além de ser necessária, serve pra produzir biodiesel, serve pra produzir sabão até, né? E há uma demanda muito grande. É isso que ele fala aqui. Se houver planejamento na coleta, transporte e produção, pode-se pagar até 1 real por litro de óleo a ser reciclado. Olha só que coisa, né? Então, hein? É um insumo que daria muito dinheiro pros restaurantes. Imagina só. De acordo com o texto, o destino inadequado do óleo de cozinha traz diversos problemas. Com o objetivo de contribuir para resolver esses problemas, deve-se o quê? Coletar o óleo devidamente e transportá-lo às empresas de produção do biodiesel. E você tem também essas cooperativas que fabricam sabão, né? Quer dizer, você dá mais, né? Você prolonga a vida desse óleo aí, né? Porque você vai produzir o sabão, aí só depois isso vai ser uma carga a mais aí pra natureza. Ok? Portanto, letra B. Letra B pra resposta dessa questão. Vai lá no nosso canal do YouTube Enem por Matheus Prado. E também no www.guenem.org.br você encontra o quê? Um material aí pra comprar, gente, e acompanhar todas as questões. Valeu? É isso aí. Um abraço. Estudem. E aí E aí E aí E aí E aí